Música Amém Amém Música 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 Eu dei que Por você acordou As continuas Descubriu O contrato posso esqueçar Por enquanto De esquecer A nova coisa, a minha casa E me buscá toda a terra Bem-vindo a ser de idade Foi com sempre o ritmo de dor Bem-vindo a ser de idade Foi com sempre o ritmo de dor Ainda faz um tempo bom Pra desperdiçar comigo Podemos enfeitar tudo Bem-vindo a ser de idade Foi com sempre o ritmo de dor Bem-vindo a ser de idade Bem-vindo a ser de idade Bem-vindo a ser de idade